Olá galerinha do meu canal, vocês estão aí? Estão, né? Pois é, vocês estão aí, né? Que beleza, e eu tô aqui, gente. E aí galerinha, como é que nós estamos? Estamos bem? Eu acredito que sim, pois é. Aqui quem vos fala novamente é o Nilcinho do canal, Nilcinho Pontos Eletrônicos do YouTube. Ó, beleza rapaziada? Tudo de bom? Como é que estamos? Feliz 2022 pra todo mundo. Eu não tive realmente a oportunidade de estar postando um vídeo no final do ano, mas tô postando aqui hoje o primeiro vídeo do ano e quero estar parabenizando a vocês e agradecendo a oportunidade de eu estar aqui. Agradecendo a vocês por toda a companhia que me fizeram no ano de 2021, né? E que eu também estive na companhia de vocês e todos os vídeos que o pessoal deu um like, que o pessoal se inscreveu, que o pessoal fez um comentário, fez algumas perguntas e eu na medida do possível respondi durante todo o ano, né? Então, na verdade, eu tenho até postado poucos vídeos, porque é falta de tempo, porque como vocês sabem, eu tô aqui, ó, no meu local de trabalho, no meu laboratório, então é nessa hora que eu dou uma paradinha, dou uma arrumadinha nas coisas pra fazer um vídeo pra vocês. Terminei aqui o serviço por hoje, então é a hora de eu estar conversando com vocês. Então é com grande e imenso prazer que eu tô aqui novamente, obrigada mais uma vez, é por causa de vocês que eu estou aqui e é por causa de vocês que eu faço esse trabalho aqui, que eu gosto de fazer, que é pra vocês e que é muito gratificante pra mim, tá bom? Então, sempre que possível, veja o vídeo, assista até o final, deixa um like, se quiser dar um dislike também, fica à vontade, não tem problema nenhum, se quiser fazer uma pergunta, deixa uma pergunta, se inscreva no canal, compartilha, enfim. Esse canal aqui é nosso, é nosso, então eu digo que na medida que a gente vai progredindo, tudo vai progredindo, entendeu? Então, novos, 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 novos inscritos vão chegando e eu vou estar aí tendo a oportunidade de estar abrangendo muito mais os meus conhecimentos para você e para todos vocês. Então, welcome, sejam bem-vindos. Bom, gente, falei né? Eu sempre falo. Mas ó, não se enganem, prestem atenção. Hoje, nós vamos fazer um vídeo muito simples, um vídeo muito simples até demais, e rápido, acredito que seja rápido, né? Talvez demore mais por eu estar compartilhando com vocês aqui essa alegria, mas é um vídeo muito simples, né? Eu vou mostrar aqui pra vocês como é que eu vou estar fazendo pra mostrar pra vocês como é simples, como é simples, como é simples, como é simples. Você detectar se o defeito é do controle remoto, se o defeito é da televisão, se as pilhas que tá ruim, que tem muita gente que não sabe, né, gente? Vamos ser sinceros, né? Tem muitas pessoas que não sabem, chegam em casa, vai ligar uma televisão e pá, 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 e a televisão não funciona, e vai na televisão e vê se tá fora da tomada e não tá, e a televisão tá acesa, mas não liga e vai no botão, enfim, se atrapalha todos, se atrapalha toda, né, pra poder tá ligando a televisão e não sabe se o defeito é do controle remoto, se o defeito é na pilha. Essa semana até teve uma cliente aqui, e até lembrando disso eu resolvi fazer esse vídeo, porque ela teve com o controle aqui me perguntando se eu consertava e tal, uma cliente aqui da loja, e eu falei, olha, existe uma maneira muito simples de a gente ver como é que funciona, se o controle tá realmente funcionando ou não. Então eu peguei, analisei, acho que o pilha tava tudo direitinho, aí eu peguei, fiz o teste na frente dela, quando ela olhou assim, ela falou, caramba, eu não sabia que era tão simples assim. Eu falei, pois é, muito simples. E ela, pô, que legal, eu não sabia, poxa, que bacana. Então esse vídeo é justamente pra pessoas que não sabem detectar ou identificar quando o controle remoto tá com defeito. Isso aqui dá muito problema, cai no chão toda hora, e às vezes cai, e quebra mesmo, quebra a plaquinha interna, né. Então se você der um tombo no controle remoto e na hora que vai ligar a televisão não tá funcionando, provavelmente foi da queda, né. Então, consequentemente, com certeza quebrou alguma coisa, quebrou o cristal, enfim. Aí tem que abrir o controle remoto pra ver, né, qual é a avaria e tentar consertar. Principalmente esses controles originais, né, que os originais são mais caros. Tem uns paralelos que vende aí e funciona, mas nada como o original, né, gente. Então, vamos lá. Então, olha só, como descobri, então, voltando um pouquinho atrás, como eu tava falando, então, em relação a essa cliente, então eu resolvi fazer o vídeo mostrando pra todas as clientes, todas as clientes do meu Brasil que puder tá assistindo esse vídeo, eu quero passar essa informação de como você, sim, você, você mesmo, como você pode descobrir se o defeito, na hora que você vai ligar a sua televisão, que o controle não funciona e a TV não liga, você vai descobrir se o problema é do controle remoto ou se o problema é da sua televisão. Então, vamos ao vídeo? Vamos? Então, come on with me! Vem comigo. Ó, seguinte, a gente vai pegar o controle remoto, como esse aqui, por exemplo, né, controle, tal, a gente vai colocar a pilha, vamos botar a pilha aqui, e aí a gente vai fazer o seguinte, presta atenção, botou a pilha, né, aqui, ó, botei a pilha, tudo bonitinho, vamos fechar, e aí o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o celular, 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 celular comum, celular. Você vai ligar o celular, aqui, como tá ligado esse aqui, você vai pegar e vai colocar na câmera, na câmera do celular, deu pra ver aqui? Aí você vai botar na câmera, tá, na câmera do celular, ó lá, ó, tá vendo? Vai pegar na câmera. Você vai pegar o seu controle remoto, este aqui, e você vai pegar, você vai chegar aqui, ó, eu poderia estar fazendo direto aqui, porque também é uma câmera do celular que eu tô usando, só que eu não quero fazer. Eu quero fazer como é que a pessoa tem que fazer pra poder testar o celular. Então, você vai pegar o seu celular, vai ligar, vai botar na câmera, tanto faz a câmera frontal como a câmera traseira, você vai pegar, você vai virar essa parte aqui do controle, porque essa parte aqui em cima, a gente tem um LED, esse LED é o sensor de infravermelho. Esse sensor de infravermelho, na verdade, quando a gente aperta qualquer botão, ele acende, mandando uma frequência de ou de comando para a placa da TV, que tem um receptor de controle remoto, que vai identificar, através da frequência que tá saindo daqui, a função que você tá ajustando lá na tela. Então, o sensor de controle remoto da TV, ele vai identificar o sinal, vai mandar uma ordem pro micro, e o microprocessador da TV vai colocar lá na tela o que você tá fazendo com o comando, tá? Então, isso aí é só teoricamente falando e tecnicamente falando. Mas eu não quero complicar muito aqui, não quero entrar em detalhes como funciona o controle remoto. O que eu quero entrar em detalhes aqui é como descobrir se ele tá com defeito ou não, ou se o defeito é da televisão. Mas é assim que funciona. Então você vai pegar o controle remoto, aqui nós temos um sensor infravermelho, na verdade é um LED, que quando a gente aperta o botão, esse LED, gente, ele induz, ele gera um infravermelho. Só que nossos olhos, nossos olhos, né, não conseguem ver. Você olha aqui perto, você não vê nada. É invisível aos nossos olhos, nós não conseguimos ver. Mas gente, uma câmera de celular consegue enxergar. É, é, não acredita não? Não, né? Hum, então presta atenção que você vai acreditar. Olha, ó, aqui, o sensor. Aí você vem aqui, ó, liga aqui o celular. É, então vem comigo aqui, ó. Vou apertar o botão, tá vendo aqui, ó, vou apertar o botão, vamos ver. Vamos por aqui, deixar bem, bem bacaninha. Ó, cadê? Deixa eu botar no ângulo aqui, senão eu vou me perder. Ó, nada, né, gente? Ó, por quê? Porque algum problema esse controle tem. Enfim, a gente não tá vendo nada. Nem eu tô vendo aqui, que não dá pra ver mesmo. E nem por aqui a gente tá vendo. Só que, aí você pega, aí vamos pegar agora um outro controle. Esse controle aqui, que tá funcionando, tá direitinho, ó. Aí você vai pegar aqui, ó, vai botar aqui atrás. Ó, vou apertar um botão, tá, gente? Qualquer botão, ó. Olha lá. Deu pra ver? Deu pra ver o laser lá, ó. Deu pra ver? Deu, né? Olha aí. Deu pra ver, né, gente? Ó, ó o laser lá. Ó o infravermelho lá acendendo, ó. Então, os botões que eu tô apertando aqui, cada botão desse, é uma frequência que tá mandando lá pro receptor da TV. Mas, o infravermelho, ele acende da mesma forma pra todos os botões. Então, ó, conforme você vai apertando aqui, ó, vai aparecendo lá o infravermelho. Então, se isso só é possível com a câmera do celular. Ou uma câmera qualquer, né? Mas já celular é mais prático, né? Então, aí você vai vendo aqui, ó, ó, botão power, né? Esse é o power. Aí você chega aqui, ó, ó, o power tá funcionando, ó. Olha lá, o power tá funcionando. Aí vamos que você chega aqui no botão... No botão canal, né? No botão canal aqui. No canal. Aí você vai aqui, aí de repente, pum, pum, pum. Caraca, não tá funcionando. Vamos supor, não tá funcionando. Aí você, hum, já sei. Se tem outros botões funcionando e o botão canal não tá acendendo, é porque nós temos um defeito no botão do canal. No botão do canal. Se você virar pra cá, apertar, apertar, apertar e não dá nada, é porque o botão tá com defeito. Então, todo e qualquer botão do controle remoto que você apontar pra câmera e ele não acender, e outros acenderem, é porque aquele botão em si tá ruim, tá, gente? Então, aí você vê quais os botões que tá funcionando e quais que não estão. Agora, se você pegar um controle remoto, botar a pila, tudo direitinho, tá, gente? E vai vendo, pá, 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 aí nada funciona. Aí você, aí, aí é que tá a questão. Aí o que que acontece? Se acender, aí você sabe que teu controle remoto tá bom. Você sabe que a pilha tá boa. Aí se você apontar pra TV e nada acontece, aí você vai dizer, não, então a televisão tem um defeito. Por quê? Porque a placa, o receptor da TV, de IR de controle remoto, ele não tá funcionando. O receptor da TV, aí já é um defeito na TV. Porque é que você tá testando, tá funcionando, tudo direitinho, né? E aí você vai, bota pra televisão, a televisão não tá ligando. Aí é um problema na TV, aí você tem que ver se a televisão tá fora da tomada, se ela tá ligada lá, o stand-by, sabe? Qualquer coisa. E lembrando, gente, que defeitos na placa de sensor do controle remoto da TV, é difícil dar defeito. É muito difícil. É muito mais fácil ter defeito no controle remoto do que na TV. Na TV é muito difícil. Mas acontece. De o receptor, do comando lá, de recepção. Por que é um receptor? Porque ele recebe o sinal que tá sendo enviado daqui pra lá. Pra poder a televisão gerar lá na tela a ordem que você tá querendo executar. Então por que eu tô dizendo isso? Porque normalmente a maioria dos defeitos é no controle remoto. Tá bom, gente? Então é um vídeo muito simples. Viu como é que é simples? Fácil, uma coisa tão simples. Eu acredito que muita gente sabe. Sim, talvez. Mas, justamente, eu tô fazendo esse vídeo pras pessoas que não sabem. Então, tá aí a dica. Alô, você! Você! Isso aí. Meus amigos do meu canal, de todo o Brasil, tá aqui uma dica simples e que é fácil de descobrir e fácil de resolver. E aí, então, você vai pegar o controle remoto. Se você apertar aqui o botão, ele não acender, aí você vai vir aqui na pilha, vai ver se a pilha... Troca a pilha, tá, gente? Aí você vem, troca a pilha, vê se a pilha não tá ruim, né? Vê se a pilha tá boa, aí bota uma pilha nova. Aí você pega lá, vai lá no celular, bota lá na câmera, até ver se o controle funcionar. 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 Se você fizer, troca a pilha, bota a pilha nova, olhar a polaridade, vê se tá certinho. Tudo certinho. E lá na câmera do celular e nada, então o controle tá com defeito, o controle tá ruim. Nem perde tempo, compra outro, porque já foi feito o teste, gente. Ou então leva pra consertar, leva num conserto, alguém que saiba consertar, porque se tiver acendendo aqui, não tem como. Se não funcionar na TV, a TV tá com defeito, entendeu? E se você ligar a câmera do celular e não funcionar, é porque o controle tá com defeito, gente. Simples assim. Aí a gente vai pra esse aqui, aí vamos ver, ó. Não tá funcionando, né? Não, né? Então vem cá. Vem comigo, ó. Então vamos ver. Aí vamos supor que aqui a gente descubra que a pilha... Ih, a pilha tá colocada errado, tá ao contrário. Então vamos botar a pilha certinho? Uma pra lá, outra pra cá, ó. Outra pra cá. Certo? Agora vamos botar a tampinha. Então ele não tava funcionando. Então vamos admitir que seja isso. Ó, agora vamos virar ele pra cá, vamos ver se ele vai dar. Olha aí, gente. Funcionando. Olha que maravilha. É a tecla Power, tecla Source, que é o... A tecla Source é o... As telas, né? A V, HDMI, né? É só as fontes, né? HDMI, vídeo componente, é... Mudado aqui na tecla Source. Nesse controle aqui do Samsung que é, né? A tecla Source. E aí, ó, tecla Canal, ó. Canal, ó. Aí, canal, ó. Funcionando. É a tecla Volume, ó. Volume, ó. Volume mais, ó. Volume mais, ó. Funcionando. Volume menos. Funcionando. Ó, menu. Menu é muito importante, né? Você quer ajustar as cores da televisão, você quer ajustar a tonalidade de cor, a nitidez, brilho, contraste, enfim. Você vem no menu, né? Aí você abre menu. Aí você aperta. Ih, caraca, o menu não tá funcionando. Aí você vem aqui, ó. Liga a tela do celular e... Pum! Tá funcionando. Então, apertou, tem que entrar o menu lá na tela da TV. Se não entrar, o problema não é ter controle remoto, não, tá? Mas, vai entrar. Se estiver funcionando aqui, vai entrar. Bom, gente. Então, tá aqui. É uma maneira fácil, simples de como testar um controle remoto. Entendeu? Então, acho que já tá bom, né? Acho que já foi uma aulazinha bem bacana. Ó, todo funcionando. Inverti a pilha, tá funcionando. Então, não se ganhe, gente. Caiu no chão. Pá! Ligou a televisão. Ih, não tá funcionando. Celular. Vê a posição da pilha direitinho. Vai lá. Deu isso aqui, ó. Deu esse laser lá. Tá vendo o LED lá acendendo? Teu controle remoto tá bom, tá bom? E aí, o botão que não estiver funcionando, que não acender, você aperta aqui, ó. Por exemplo, você vai apertar o 9, por exemplo. Aí, tu aperta, o 9 não tá acendendo. Então, o botão tá ruim. Tá? O comando do 9 tá ruim. E tem outros outros, né? O que não estiver funcionando, é porque o botão tá ruim. Então, no controle remoto, basta um tá funcionando. O sensor tá funcionando. Então, na verdade, seu controle tá funcionando. Se outros botões não estiverem funcionando, é defeito do controle. Aí, compra um novo, compra um paralelo, compra um universal, mas o universal da marca, tá, gente? Não compra um universal ou universal, não. Tem que ser da marca. Porque, senão, você pode comprar um universal aí que não tenha todos os comandos que o equipamento tem que ter quando sair de fábrica. Tá bom? Então, gente, é isso. Cansei, né? Ó. Mas tô satisfeito porque a alegria é muito grande pra estar aqui com vocês. Eu falei que o vídeo ia ser rápido, ia ser curto, porque isso aqui é muito simples, gente. Muito simples mesmo. Então, ó. Tá dado o recado. Agora vocês já sabem testar um controle remoto. Já sabem se o defeito é do controle ou se não é. Entendeu? Então, se mesmo assim você ainda tiver alguma dúvida, deixa uma pergunta aí embaixo no vídeo e eu, assim que possível, farei tudo pra poder responder da melhor forma possível. Gente, é um prazer muito grande mais uma vez estar aqui com vocês. Obrigado mais uma vez por essa oportunidade e por eu ter a oportunidade de estar passando pra vocês aí os meus conhecimentos, tá bom? Espero que de alguma forma esse vídeo tenha ajudado aí e tenha solucionado aí milhares e milhares de problemas relacionados ao controle remoto. Esse é um deles. Então, a maneira mais fácil de você descobrir é essa, se o seu controle tá bom ou se o seu controle remoto está bom. Gente, grande abraço mais uma vez. Tudo de bom. Beijo no coração de todos. Esse é o primeiro vídeo que eu fiz. É o primeiro do ano. Facinho, né? Tranquilo? É só pra gente se ver novamente. Então, grande beijo no coração de todos vocês. Muito obrigado. E tamo junto. Ó, deixa um like. Gostou? Dá um like. Compartilha. Se inscreva no canal, que isso aqui é só, é só, é só, é só, é só o mínimo que eu posso estar passando pra vocês. Mas tem muita coisa aí que a gente vai continuar fazendo, trabalho que a gente vai continuar. E com certeza, durante o período aí do ano, né, a gente vai, muitos vídeos a gente vai postar e a gente vai estar junto sempre, novamente e sempre. Tá bom, gente? Então, grande beijo. Tudo de bom. Então, Nilcinho, ponto eletrônicos, aqui do YouTube, se despedindo de vocês com a satisfação, com a maior alegria. Ok? Obrigado. Fui.